Coisa mais forte, mas a gente, essa música, eu estou na rádio, mas graças a Deus, graças a vocês, vocês estão lutando por essa música, quer recordar? Domingo de manhã, eu só me chamo, só me chamo, só me chamo, só me chamo. O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. 12. 12. 19. Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.